Você sabia que alguns heróis da DC já participaram do Esquadrão Suicida? Sim! E é isso que a gente vai ver hoje no vídeo aqui no Honor Play. O Esquadrão Suicida é conhecido como o time de vilões tentando salvar o mundo e o próprio pescoço também. Mas você sabia que eles já tiveram alguns super-heróis como membros? Pois é, nem só de bandidos se sustenta a Força-Tarefa X. E nós estamos aqui para relembrar alguns dos nomes que já passaram pela equipe. Mas para tudo, você já se inscreveu aqui no Honor Play? Já está seguindo a gente nas redes sociais? Tem sempre novidades sobre filmes, séries, games da Warner. Então, se você ainda não está seguindo, não marca bobeira, hein? O Gladiador Dourado é um herói um tanto incomum. Já que ele viaja pelo tempo, dependendo de um erro de cálculo, ele pode cair numa realidade alternativa. Foi isso que acontecia numa história publicada em 2009, com o herói indo para o ano de 1952 alternativo. Então, ele se vê no meio de uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e União Soviética, e acaba se envolvendo com uma versão da Força-Tarefa X, ajudando o time a impedir o lançamento de um míssel soviético. Depois que a Batgirl sofreu um acidente nas mãos do Coringa e ficou paraplégica, assumiu a posição de oráculo, trabalhando no combate ao crime de uma base informatizada, ajudando a Batfamília. Só que ela também ajudou, ainda que de maneira anônima, os esforços do Esquadrão Suicida mais de uma vez. E ela sempre ofereceu seus serviços para o time em suas missões, e até na edição 38 da revista Esquadrão Suicida, eles descobriram que é a Oráculo que estava ajudando eles. Eventualmente, ela foi considerada uma membro oficial do time pela sua ajuda. A Poderosa é uma versão da Supergirl da Terra 2, sendo prima do Superman daquele universo. Já o Gavião Negro é um dos heróis mais antigos da DC Comics e membro da Sociedade da Justiça ao lado da Poderosa. Em uma trama que aconteceu nos quadrinhos em 2002, membros da Sociedade e do Esquadrão Suicida se juntaram contra um time de terroristas superpoderosos, que sequestraram o General Rock e a filha da Amanda Waller. O clone adolescente do Superman ajudou a defender Metrópolis depois da morte do Superman nos quadrinhos, mas depois acabou se concentrando em lutar contra o crime no Havaí, porque aparentemente ele não é bobo e quer viver na praia, que é muito melhor. Só que ele cruzou o caminho da Força Trefa X por lá, temporariamente se juntando ao time para lutar contra as organizações criminosas Dragão do Silício. E eu quero saber, quem você acha que deveria participar também do Esquadrão Suicida? Coloca aqui nos comentários, que eu quero ver e eu quero te perguntar uma coisa. Você sabia que o Warner Play está também no WhatsApp? É, é só você procurar lá nos canais, coloca o Warner Play e lá tem um monte de figurinhas, tem um monte de informações, tem enquete, participação nas lives e tudo mais, beleza? Então está feito o convite, um abraço para vocês e eu te vejo amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.